E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui em Berlim, na Alemanha, mais um dia. E hoje eu tô aqui pra fazer a seguinte coisa, eu falei pra vocês que a gente ia fazer um vídeo na rodovia sem limite de velocidade, a Autobahn. E hoje, mano, eu preciso fazer isso, eu necessito de um carro, isso mesmo, eu necessito de um carro aqui em Berlim. E o que eu fiz? Eu aluguei um carro, mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Porque antes, galera, eu preciso ir numa loja de eletrônico pra me comprar um cartão de memória. Isso mesmo, eu esqueci o meu cartão de memória lá em casa, lá no Brasil, e eu não tenho cartão de memória pra firmar o vídeo. Então acho que é melhor eu correr atrás de um cartão de memória antes que o vídeo nem saia, porque não teve cartão de memória, não é mesmo? Eu vou fazer o seguinte, eu já saí aqui do hotel e eu tô indo na loja de eletrônico que tem aqui do lado, pra comprar um cartão de memória e depois voltar ali pra mostrar o carro pra vocês. Mano, essa cidade é sério, é muito louca, o negócio aqui é muito diferente. Olha isso, olha esses prédios, loja pra todo lado, o negócio é zica. Tá vendo essa paradinha redonda aqui, ó, essa paradinha aqui mesmo? Aquilo ali é uma torre de televisão. E eu fiquei sabendo que dá pra entrar dentro dela que tem até um restaurante lá em cima. Eu vou tentar fazer isso em outro vídeo. Ou então, de repente, até hoje mesmo. Vamos ver se dá tempo. A questão é que eu preciso correr com outro tempo aqui, porque eu preciso desse cartão de memória pra gente começar a gravar. Preciso mostrar o carro pra vocês e depois a gente tem que correr lá pra autoban. Porque lá a gente pode correr de carro. Lá não tem limite de velocidade nenhum. Vocês já viram o busão do Harry Potter, galera, na vida real? Aí, ó, o busão do Harry Potter na vida real. Dois andar. Louco, né, mano? Diferente demais, velho. Bom, vamos lá atrás do nosso cartão de memória, que a gente precisa dele urgente. E depois, eu quero ver se eu consigo fazer um vídeo naquele prédio abandonado que tem de frente pro hotel. Eu descobri umas histórias ali e não vai dar nem pra entrar dentro do prédio, galera. É sério. O prédio, galera, é mais macabro do que vocês imaginam. É muito macabro. Não dá nem pra entrar lá dentro. Se entrar, morre. Só pra avisar. Se entrar, morreu. Morreu. Entrou lá dentro, morreu. E eu não tô brincando, é sério. Mas, igual eu falei, isso aí é assunto pra outro vídeo. Não pra agora. A Oktoberfest tá rolando aqui ainda, mano. Tá o fervo de gente ali, velho. E as bikes tá sempre aí na ativa. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar esse cartão, né? Se a gente não conseguir encontrar o cartão, vai dar muito ruim. Mas eu tenho quase certeza que naquela loja tem o cartão, velho. Ali naquela loja tem que ter esse cartão. Não é possível. Tem que ter. Mano, que loja anda louca, hein, velho? Olha isso. Tem muita coisa aqui dentro, velho. Muita coisa. Agora eu só preciso saber aonde que eu vou encontrar o cartão de memória. Eu não faço ideia. Em algum lugar por aqui tem que ter esse cartão de memória. Em algum lugar tem que estar. Carregador de celular. Olha o preço do descarregador de celular, galera. 12 euros. Você vê que o negocinho aqui, ó. Já é até digital, ó. Ó, digital. Tem uma paradinha aqui que o cara vem e muda, tá ligado? Não é etiqueta, é digital. Vai vendo. O preço das coisas aqui não são tão tops pra vocês que viram. Os vídeos lá dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as coisas são bem mais baratas. Aqui é um pouco caro, sabe? Tá no setor aqui que só tem capinha de celular. Capinha de celular pra todo lado, velho. Aqui, ó. Capinha pra iPhone X, ó. iPhone X. iPhone 5. Precisa achar o setor de cartão de memória, mano. Não pode perder tempo. Porque hoje, a gente tem que ir lá na autoban. E eu não faço ideia de onde que fica a autoban. A autoban é tipo qualquer rodovia. Toda rodovia aqui da Alemanha não tem limite de velocidade. Alguns lugares, tá escrito lá tipo 120, 110 me falaram. E os lugares que você pode acelerar, tem um zero com risco assim no meio. Que significa ao infinito e além. Vai vendo. Ai. Achei os cartões de memória. Eu nunca ia encontrar. Olha o jeito que tá escrito o cartão de memória. Mano, não dá pra entender nada que tá escrito. Nada. Nada. Mas é isso aqui. Agora eu só preciso encontrar um cartão aqui e comprar ele. Pelo jeito, tá barato. Eu acho que eu vou levar dois, tá vendo? Aqui no Brasil eu já tô precisando mesmo. Não vai dois, né? Vai levar dois. Cartão de memória é uma coisa que não pode faltar. E eu acho que eu vou aproveitar que eu já tô aqui. Olha a situação da minha capinha no iPhone X. Olha o jeito que tá a capinha, mano. Aqui no canto já tá toda ferrada, já tá toda quebrada. Aqui dos lados também. Oi Jack, tudo bem? Bom, aqui tem um monte. Eu vou escolher alguma pra mim, velho. Alguma tem que servir. Essa daqui tá falando que é testada militar e aguenta até 3 metros de altura de queda. Então o celular pode cair dessa altura aqui que não vai quebrar. Na teoria, né? Mas vamos ver. Na prática eu também não vou testar que eu não quero quebrar meu iPhone não. Agora vamos lá pro caixa. Vamos pagar isso aqui pra gente mostrar o carro, né? Eu sei que vocês estão ansiosos aí pra ver o carro. Mano, que loja doida, velho. Tem de tudo aqui, mano. É muito grande essa loja, velho. É a Best Buy da Alemanha. Bom, vamos pro caixa. Que é puro ali. O caixa é ali. Vamos pagar esse negócio aqui e vamos lá. Good afternoon. Peguei aqui, ó. Vamos que vamos. Agora a gente já pode voltar lá. E bom, vamos à parte que interessa. Meu carro aqui em Berlim. Meu carro aqui na Alemanha. É esse daqui. Uma BMW Série M. Essa BMW, mano. Que BMW louca. Louca, louca. Muito louca essa BMW aqui. E detalhe, galera. É uma BMW conversível. Mano, o negócio aqui tem mais de 300 cavalos, tá ligado? E detalhe, mano. Essa BMW, velho. Ela é conversível. Olha isso. O negócio, além de ser potente demais, ainda é conversível. Antes de eu só abrir, só queria mostrar pra vocês o jeito que é dentro. Olha isso. Olha o jeito que é. Olha as portas. Toda louca essa cor aqui, né? Mano, esse carro é muito louco, velho. Esse carro é muito top. Mas, Mike, por que uma BMW e não uma Lamborghini? Galera, eu nunca aluguei uma BMW antes. Essa BMW aqui é a M240i. Olha o painelzinho dela ali, ó. M240i. Esse daqui é o volante dela. Muito louco, né? Aqui tá o painel. O negócio ali é tão zico, ó. Que mostra o mapa em 3D, velho. Vai vendo, olha lá. Que loucura, velho. Mostra o mapa em 3D. Tchau, louco. Olha os banquinhos aqui. É todo corvinho. Aqui atrás, aqui, ó. Vocês podem ver que tem um espaço pra colocar copo, tá ligado? Tem ali um banco ali atrás ainda que cabe gente. Não é todo carro conversível que cabe gente no banco de trás, não, mano. Não é todo. A maioria são dois lugares. Eu não sei nem por que eu não peguei um carro de dois lugares. Porque ninguém vai andar comigo aqui. A não ser que eu encontre alguma interesseira. O evento da Unifootball já acabou. Eu fiquei perdido aqui em Berlim. Perdido, entre aspas. Meu amigo Zopiloto já foi embora. Ou seja, estou sozinho. Não tem mais ninguém aqui comigo. Desbravando o mundo, literalmente. Vamos abrir esse teto aqui e vamos ver o jeito que é. Olha isso. Olha isso. Olha isso, velho. Caramba, o negócio aqui abre inteiro, mano. Bizarro, velho. Bizarro, mano. Uou. E pronto. Ficou conversível a nossa BMW. Cabelos ao vento, moleque. Ou melhor, boné ao vento. Um grande medo que eu estou, galera, é dessa chave. É chave de presença, tá ligado? Você chega e coloca ela ali, ó. E vem aqui, ó. Coloca ali, ó. Start, stop. E... Carro liga. Escutaram o ronco? Ligou o painel. Esse é o painel dela, ó. Tá marcando ali algumas coisas e tal. E galera, escuta o ronco disso, mano. Olha isso. Mano, é muito louco. Muito louco. Vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Vamos dar uma volta aqui pro Berlim pra vocês conhecerem um pouco do carro. E depois, no próximo vídeo, a gente vai dar o top speed nele na Autobahn. A rodovia sem limite de velocidade da Alemanha. Será que vai dar certo? Mano, vamos ver. Bom, vocês estão vendo o jeito que a pegada da... Da BMW aqui. A pegada bem diferente, tá ligado? A pegada bem diferente mesmo. Tipo... Conversível. Eu não estou acostumado a dirigir um carro conversível, sabe? É... Bem diferente do normal. Tipo... Parece ser pequenininho e tal. Estou acostumado com o meu Audi. Que é um pouco curto, né? O A5, né, mano? O A5, tipo, ele não é um carro grande. Não é um carro... Um carro pequeno. O A5 é um carro grande, tá ligado? Um carro muito grande, o A5. Vamos pegar aqui. Vou colocar aqui pro aeroporto. Seguir o Golfão aqui. Tem umas paradas meio estranhas aqui no trânsito. Tem nada pra dirigir. Que acaba estranhando bastante. Vocês estão vendo o jeito que a BMzinha puxa? Puxa muito, mano. Puxa muito. Vou colocar até no... No... Esse modo Sport aqui. Você sentiu o drama do bagulho. Então, cuidado que ela é automática. Se eu solto o pé do acelerador, o negócio anda, tá ligado? Ela sai... Não sai andando, velho. Ainda mais no Sport, tá ligado? Volantinha aqui. É no jeito. Aqui tem umas regulagens de banco também. Tipo, o Audi também tem essa regulagem. Ali você fica com o pé ali bem de boa. O acabamento dela é bem top, tá ligado? Acho que o da 320 o acabamento não... Não é tão top desse jeito. O acabamento da 320 é top, mas não desse jeito aqui. Isso aqui é uma linha especial, né? Série M esse aqui, né? Série M o negócio é bruto. Ó. Viu? Já sai. E detalhe. Vocês viram que estoura o escape? O escape dá um estalo? Vai tum, tum. É, mano. O escape dá um estalo, velho. Negócio é monstro. Agora tem que esperar aqui o semáforo, né? Tá fechado aqui pra nós. Vocês não conseguem não se enxergar ali? Tá fechado o sinal pra nós. Lá na Fritão é igrejona. Tem uns lugares aqui muito bonitos, mano. É um lugar bem diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Eu não sei se posso fazer isso. Tá mandando? O mapa tá mandando eu fazer. Vamos ver. Olha. Maluco. Caramba. O bagulho é bruto, velho. O negócio é bruto. Que negócio bruto, mano? Mano, eu pensou isso aqui só o cano, velho. Ou isso aqui só o cano, galera. Deve berrar muito, mano. Sério, esse carro aqui só o cano deve ficar muito louco o bagulho, velho. Nossa. Que bagulho bizarro, tio. Aqui você passa, amigão. Deixa eu falar que você não passa aí. Que pira, né, velho? Todo mundo abre, mano. Todo mundo ajuda o cara. Que pira, né, velho? Rolê na Alemanha de BMW. E eu nunca aluguei uma BMW, né? Então, mano. É... Primeira vez aí com uma BMW aí nos rolê. Nunca alugamos uma BMW antes. Primeira vez. É... Tá dando pra se divertir, tá ligado? Aproveitar bastante o carro. Tem que ir conhecendo, né, mano? A gente vai conhecendo. E... Aquele jeito. A parte legal de alugar carro é isso. Tipo assim, você tem a oportunidade de conhecer vários carros. É... Sem comprar, né? A pessoa só tivesse que comprar um carro desse. No Brasil, por exemplo. Esse carro aqui, mano. Eu não faço ideia o preço desse carro no Brasil. Deve ser muito caro esse carro no Brasil. É mais de 300 mil um carro desse, eu acho, no Brasil. Se bobear. Esse que eu tô aqui. Com certeza deve ser. Tipo... Deve ser caro. É uma BMW conversível. Você acha que é barato no Brasil? No Brasil, um Gol vale 50 mil? Um Gol? Um Gol, parceiro. Nada contra o Gol. Não tô desmerecendo um Golzinho, mas... É um carro... Family, né, mano? É um carro family friendly do Golzinho, né? Tipo, tinha que ser mais barato, né? Só acho. Sei lá. Se o que eu acho também não importa. Mas enfim. Vou pegar que a gente tem que virar ali logo na frente ali, mano. Já vou pegando, já vou virando aqui, ó. Que a gente vai virar ali mesmo, ó. Aqui mesmo que a gente vai virar. Aqui, ó. Mano. Aqui mesmo. Virar à direita. Trenzinho passando. Galerinha passando. Sinalera abriu. Virar pra cá. Uma tiazinha ali atravessando a rua. Tiazinha da Alemanha. Trenzinho do outro lado aqui. Toma cuidado com o trem. A eletricidade vem por cima. Então eu acho que não tem problema o contato do pneu com... Da parte de baixo do carro com os trilhos, sabe? Energia vem de cima, ó. Tem um fio ali em cima. O fio tá ali em cima, tá ligado? Outro detalhe. O atendimento aqui, galera, é ruim. Rui! Muito ruim. Só não é tão ruim igual o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também é bem ruim, tá ligado? O pessoal, tipo, quando vê que você é de fora, que você não fala muito bem inglês, que você tá um pouco indeciso no valor que vai pagar, o povo te trata mal, né? É, mano. Esses Estados Unidos eram assim. Pelo menos foi comigo, né, mano? Não sei com os outros. Eu não posso generalizar, tá ligado? E aqui, velho. Aqui os caras, tipo, são gente boa. Só que quando eles estão pê da vida, mano, eles são muito loucos, velho. Que nem eu tava no restaurante jantando. A polícia tá metendo a multa num carinha. Que nem a gente tava no restaurante jantando e um carinha que tava com nós lá no campeonato de FIFA da Unifúdipo pegou e pediu a coca, tá ligado? E o garçom veio entregar a coca, sabe? Só que no que o garçom veio entregar a coca, mano, ninguém pegou e falou, é minha. O cara ficou brisando. O garçom pegou e fez o quê? Pegou e falou assim, já que nem é de ninguém, é minha. Ele foi e tomou a coca, mano. Na frente, todo mundo, o cara tomou a coca, mano. Sério, velho. Que bizarro, mano. Que bizarro. Muito louco isso. E o Brasilzão, eu tô voltando, né? Ai, ai, lá. Vamos lá. Eles estão com saudade do Jack, estão com saudade da minha família. Saudade da Zemil, da XJ. Zemil. Nossa, mal comprei a Zemil. Já deixei ela pra lá, né, velho. Já ficou lá no Brasil. Então, imagina, velho. Vai causar a Zemil, hein. Quando chegar em Londrina. Pegar a minha Zemil, eu já vou sair no corte. Quero nem saber, filho. Olha aqui como que é diferente as coisas. Aqui, tipo, a fisionomia do lugar, tá ligado? A arquitetura do lugar é muito diferente, mano. Parece que estão reformando essa parada aqui, ó. Hotel dá pra ver que é antigo, né? Olha como que é antigo. Lógico que é antigo, mano. Dá pra ver que é muito antigo essa parada, tá ligado? É uma paradinha bem antiga mesmo. A galera tá meio legais ali. Não vou virar de uma vez, não. Senão, perigoso me ferrar. Isso mete uma seta e vai. Pessoal, aqui respeita bastante a seta. Pelo que eu vi. Pessoal, respeita bastante a setinha mesmo, hein. Vou colocar aqui no modo D. Modo S. Eu vou andar um pouquinho no modo S. Mano, eu andei bastante com esse carro. Tipo, não gastou nada de gasolina. Nada. Nada. Gasolina aqui é muito boa, irmão. Mas gasolina aqui deve ser muito boa, tá ligado? Porque, tipo, eu andei quase nada com o carro. Quase nada. Voltei aqui pro quarto porque a bateria da GoPro acabou. E galera, sério. Que BMW louca. Louca, louca, louca. Eu nunca andei em uma BMW tão louca igual essa. Comenta aqui abaixo o que vocês acharam. Qual que foi a opinião de vocês. Eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ué. Foi. Tchau, tchau, tchau.